Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Tio Bottenberg de novo no pedaço. Bom, senhores, eu tenho em minhas mãos uma questão que traz uma imagem belíssima de uma pintura renascentista, né? E aí ele pergunta quais características estão presentes nessa obra. Bom, se você não sabe por onde começar, eu aconselho sempre fazer o quê? Olha a fonte. Olha o quê? Olha a fonte. Ah, Bottenberg, eu nunca ouvi essa obra, né? Pouca gente já deve ter visto, mas em alguns livros de renascimento, de história da arte, essa obra aparece. Então, olha o nome da obra, Hércules e Atlas. Hércules e Atlas, essa pintura, posterior ao ano de 1537, olhos sobre madeira do pintor alemão Lucas Kronach, o velho. Então, tem uma ideia, Hércules e Atlas. Bom, como eu sei que Atlas, geralmente a gente encontra mapas, desenhos da Terra, então, esse cara aqui é o Atlas. Esse cara daqui é o Atlas. E Hércules está aqui, e Hércules está aqui. Parece cansado depois de ter feito tanto trabalho, né? Então, esse cara aqui são... Esse aqui é o Hércules. Hércules. Caramba, Bottenberg, então, isso já lhe dá uma orientação. Tá, Bottenberg, esses caras vêm de que época? Caramba. Hércules, se você nunca ouviu falar de Atlas, ou não sei aqueles que você encontra na escola, onde tem os mapas, ele vem de que cultura? Esse elemento aqui. Bottenberg, fictício, né? Sim. De qual cultura? Você conhece? Ah, Bottenberg, de qual cultura? Deixa eu ver. Cultura grega. Pronto. Cultura grega. Pronto. Se você já tem essa informação, já dá para responder a questão. É, porque a cultura grega, ela faz parte da chamada o que, gente? Da chamada civilização clássica. Qual a outra cultura que a gente pode chamar de civilização clássica? A romana, né? Então, civilização clássica. Onde vai aparecer? Ah, Bottenberg. Então, isso é uma dica para poder já... Exatamente, Bottenberg. E Atlas também, é da cultura grega, é da cultura grega. Da cultura grega, né? Eles são chamados semideuses, ok? Então, a filosofia escolástica e a patrística. Não, isso aqui é típico da Idade Média. Isso aqui é típico da Idade Média, do período da chamada cultura católica, cultura teocêntrica. Filosofia escolástica e a patrística. A patrística é aquela primeira filosofia lá do início da Alta Idade Média, né? Então, também que a escolástica já é na Baixa Idade Média. A exaltação a Deus e ao teocentrismo. Como se aqui são mitos. São mitos gregos, né? São mitos gregos. Então, isso aqui não é referência à exaltação a Deus e ao teocentrismo. Até porque os gregos eram politeístas, né, Walterberg? Exatamente. Então, não existe essa exaltação a Deus e ao teocentrismo. Porque o teocentrismo ocorre no Deus cristão, no Deus dos judeus. A misoginia e a exaltação do mundo masculino. É isso, Walterberg? Exaltação do mundo masculino, misoginia, né? É isso? Eu não vejo, não, gente, aqui, necessariamente. Até porque, veja, o Atras está carregando o planeta Terra nas costas com a expressão de que o trabalho aqui está pesado. Hércules parece morto de cansado. Hércules está parecendo o quê? Morto de cansado. Então, como é que pode ser a exaltação do masculino? Se tivesse, não, homens fortes, musculosos. Mesmo Hércules, que é lembrado pela força física, ele está parecendo um velho acabado aqui. Não é cansado. Então, não existe essa exaltação do masculino. Letra D, Walterberg. O orientalismo e as influências chinesas. Pelo amor de Deus, né, gente? Hércules e Atlas, cultura chinesa, de maneira nenhuma. Então, sobre o quê, gente? O humanismo e a retomada de temas clássicos. Porque clássico, lembra o quê? Civilização griga e civilização romana. Civilização romana. Então, tanto a civilização griga quanto a civilização romana são classificadas como civilizações o quê? Clássicas. Civilizações clássicas. Beleza? Foi fácil, não foi? Beleza? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. E aí E aí E aí Tchau.